O sindicato dos médicos do Rio Grande do Norte deliberaram por paralisação das suas atividades no PAN do Bom Jardim. Nosso jornalismo foi até a unidade para verificar como é que estava a situação. A Urineide Costa é dona de casa e recebeu atendimento normalmente no PAN do Bom Jardim na manhã desta quarta-feira. Eu vou fazer uma cirurgia amanhã de catarata e estou nos últimos detalhes. Trouxe minha filha agora para fazer exame de sangue e foi tudo rapidinho. O jornalismo TCM esteve presente nas dependências do Centro Clínico Professor Vantan Rosado para averiguar a situação após a paralisação do SIMED-RN. No local, movimento usual da unidade de saúde, com consultas e atendimentos de diversas especialidades, diferente do esperado após a decisão do sindicato. A entidade questiona a Prefeitura de Mossoró sobre o regime de terceirização e reivindica o reajuste do salário dos médicos de R$ 2.500 para R$ 4.200. Há um desestímulo aos médicos terem uma carreira pública. Como é que isso é feito? Achatando os salários. Então os médicos de Mossoró ganham miseravelmente. É um salário que eu lhe digo com toda franqueza que era pago aqui em Natal, em Panamirim, há 12 anos. São valores de R$ 2.500. O piso mínimo fixado por um decreto de 1961 seria de três salários mínimos para 20 horas trabalhadas. Ou seja, o mínimo que esses médicos deveriam receber é R$ 4.500. Recebem R$ 2.500. Então a situação se tornou intolerável e o que nós pedimos é negociação. É claro que a gente sabe que isso não é resolvido de uma tacada. Agora, o que eu noto é que o empenho e a tentativa de resolver não existem por parte da gestão pública em Mossoró. O presidente do sindicato afirma que a contabilização da adesão dos médicos à parada ainda será avaliada pelo CIMED. A nossa equipe de jornalismo entrou em contato com a diretoria aqui do Pan do Bom Jardim, no local, que não concordou em gravar entrevista. Mais filhosas informações falando de que o CIMED não notificou nenhum tipo de paralisação ao hospital e que os atendimentos acontecem normalmente. Enquanto isso, o sindicato busca sanar essa situação o mais rápido possível. Temos a justiça, nós vamos recorrer a todos os canais. Essa parte política que vai na direção de uma paralisação, ela é o primeiro passo de um movimento que nós sabemos que vai ter continuidade e outros desdobramentos. Mas nós sabemos a profunda relação que a gestão municipal de Mossoró tem com essas empresas terceirizadas. Nós não tivemos um retorno da prefeitura de Mossoró sobre esse ponto específico da pauta referente aos médicos que atuam no ambulatório lá do Pan do Bom Jardim.